Essa é a nova dança É melhor sair de baixo E quem não souber dançar Não precisa perguntar É só fazer como eu faço Vem, vem sim, vem a cair no meu braço Vamos por um falo Aqui nesse pedaço Por um falo pra cima Por um falo pra baixo Por um falo pra cima Por um falo pra baixo Balança as tranças, sacode os cachos Segura cachimbeio Afirma esse compás Por um falo pra cima Por um falo pra baixo Por um falo pra cima Por um falo pra baixo Balança as tranças, sacode os cachos Por um falo é tão gostoso A coisa melhor que eu acho Por um falo pra baixo Para não sentir cansaço Eu e ela na curumba Vamos fazer um regaço E quem não souber dançar E quem não cair no samba Já ficou de pé na bamba Tá na beira do fracasso Vem, vem sim, vem a cair no meu braço Vamos por um falo Aqui nesse pedaço Por um falo pra cima Por um falo pra baixo Por um falo pra cima Por um falo pra baixo Balança as tranças, sacode os cachos Segura morenada Afirma esse compás Por um falo pra cima Por um falo pra baixo Por um falo pra cima Por um falo pra baixo Balança as tranças, sacode os cachos Por um falo pra cima Por um falo pra baixo Por um falo pra cima Por um falo pra baixo Por um falo pra cima Por um falo pra baixo Por um falo pra baixo O mundo ficou sabendo, notícia virou rotina Por beleza ou riqueza, todos querem a menina Já sei de quem ela é, a Bíblia nos ensina Malvina é do pai, sai Deus quem criou Malvina É por você, você, Malvina É por você, você, Malvina O homem que perde a cabeça está pegando a cara vida Onde vem o egoísmo, sempre falta a luz divina O coração embrutece, a grande paixão domina Já fiz um pedido a Deus, que acabe com essa chacina Dejuízo para os homens e sossego a Malvina É por você, você, Malvina É por você, você, Malvina O homem perde a cabeça está pegando a cara vida Dá-se a peça conquista, ninguém mais não se combina Não sei se ela é inglesa ou na praça argentina Eu também já estou sonhando Com aquele amor que fascina Vamos fazer um acordo e dividir a Malvina É por você, você, Malvina É por você, você, Malvina O homem perde a cabeça está pegando a cara vida Onde está o queijo que mamãe guardou pra mim? Onde está o queijo que mamãe guardou pra mim? Rato malvado Este rato inteligente, sabe do de fato Até fez amizade com o gato E comeram todos no mesmo prato E ao real, chuim, chuim Rato malvado, igual esse nunca vi E ao real, chuim, chuim Deu fim no queijo e mamãe guardou pra mim Onde está o rato que comeu o queijo meu? Ficou com medo, correu Onde está o rato que comeu o queijo meu? Ficou com medo, correu Correu, correu Correu o rato que comeu o queijo meu? Correu, correu, correu o rato que comeu o queijo meu O rato inteligente teve que se arretirar Com a vitória do gato angorá A mãe falou que jamais há de voltar Delphi, Delphi O povo todo já está cantando assim Delphi, Delphi Delphi no queijo que mamãe guardou pra mim Coloquei minha armadilha bem na beira do acabão Levantei caprichadinha pra pegar o bicho pão Até o bicho do mato tá sabido e é veiado Coitadinha desarmou, inchada lá no buraco Capão preto Capão preto Devei minha ave, gavião, fui pegar o bicho pão Peguei um negrão de farda Coloquei minha ave, gavião, fui pegar o bicho pão Coloquei minha armadilha bem na beira do acabão Coitadinha desarmou Coitadinha desarmou, inchada lá no buraco Capão preto Capão preto É falado, é discutido Bicho feio, atrevido Desmanchou minha armadilha Capão preto É segredo, é perigoso Mas eu sou o cara temoso Vou caçar lá todo dia Coloquei minha armadilha bem na beira do acabão Levantei caprichadinha Levantei caprichadinha Levantei caprichadinha Pra pegar o bicho pão Até o bicho do mato Tá sabido e é veiado Coitadinha desarmou, inchada lá no buraco Capão preto É falado, é discutido Bicho feio, atrevido Desmanchou minha armadilha Capão preto É segredo, é perigoso Mas eu sou o cara temoso Vou caçar lá todo dia De repente um tiro forte Um grito de dor e morte Acordou a voação Encontraram seresteiro Morto de um tiro certeiro Abraçado ao violão Tchau! Legenda Adriana Zanotto Quem matou foi um raboço De quem a moça fez pouco Por causa do cantador Ainda existe bem guardado O violão ensanguentado O sereus rei do fechou 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 A moça desesperada Morreu no sangue bañada O sereus rei do fechou 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 Não, 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 muda o meu plano Eu vou cantando, vou lavando e cozinhando Depois que eu me formei pra cozinhar Elas disseram que eu sou um curioso Ainda falaram que é arte culinária Tem condições de fazer tudo mais gostoso Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Lavar e cozinhar, é serviço é de mulher Não faz assim não, 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 não Deixa pra mim, essa é minha profissão Lavar e cozinhar, é esse meu serviço Se lava o seu rôzinho, ninguém tem nada com isso Lavar e cozinhar, é esse meu serviço Se lava o seu rôzinho, ninguém tem nada com isso Sol, 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 corriqueiro Não, 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 muda o meu plano Eu vou cantando, vou lavando e cozinhando Já que esse é o rôzinho mais perfeito Arranchei uma manela de pressão Elas disseram que são mais preparadas Tem condições de fazer tudo mais gostoso Seu nozinho, ninguém tem nada com isso Sou, 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 sou Cozinheiro Põe, meizinho Põe bem devagarinho no meu peito sua mão Veja como bate, é forte o tig-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Quando a gente se ama, no meu peito acende a chama Ai meu Deus, que gostosura Um abraço, um beijo, chega mais um bocadinho Meu amor, minha doçura Põe, meizinho Põe bem devagarinho no meu peito sua mão Veja como bate, reforja o tic tac Do meu feliz coração É a coisa mais bonita, o meu coração palpita Quando eu quero, ela quer É felicidade rara, pois a nada se compara Ao amor dessa mulher Oi, bem senhor Conha bem devagarinho no meu peito e sua mão Veja como bate, reforja o tic tac Do meu feliz coração É felicidade rara, pois a nada se compara Moro na roça, sou feliz como ninguém Tenho um cavalo igual ninguém não tem Não suportando a saudade do meu bem Arrei o macho, saio cantando também Vamos cavalinho, vamos marchando ligeiro no caminho Vamos cavalinho, vamos chegar Quero ver o meu benzinho Quando desculpo lá na curva da estrada Vejo meu bem na porteira da chegada Vem correndo para mim em disparada Para o cavalo acompanho minha amada Queto cavalinho, pode ficar aí muito quietinho Queto cavalinho, eu vou cair no braço do meu benzinho Bonequinha de carne Bonequinha de carne Tanto que tem no salão Troca-se o lar honrado Pelo maldito fuscão Ô fuscão preto Que no salão Meu amor puro sincero Troca-se por meu amor Eu sozinho na mesa Contemplando a riqueza Que a bonequinha merece Mas deitado em nossa cama De longe sinto a lama Que a pobrezinha desconhece Bonequinha de carne Dando o que tem no salão Trocasse o lar honrado Pelo maldito fuscão O fuscão preto Pelos salões multicores Meu amor puro sincero Trocasse por mil amores Eu sozinho na mesa Contemplando a riqueza Que a bonequinha merece Mas deitado em nossa cama De longe sinto a lama Que a pobrezinha desconhece Eu era um grande lei A garota, o tesouro, o meu Construímos um lindo castelo Com o amor que Deus nos deu O tempo roubou meu tesouro O meu reino com os anos venceu E o castelo caiu no chão As águas dos olhos meus Dói, dói, dói Dói, dói Ai meu Deus, o quanto doeu Dói, dói, dói Ai meu Deus, o quanto doeu A vida não é mais vida O amor não é mais amor Minha gama está triste e vazia Acabou-se o perfume da flor A garota não é mais tesouro Eu também já não sou rei O tempo ferro e mata Ai meu Deus, o quanto doeu Dói, 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 dói Ai meu Deus, o quanto doeu Dói, 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 dói Ai meu Deus, o quanto doeu A vida não é mais vida O amor não é mais amor Minha gama está triste e vazia Acabou-se o perfume da flor A garota não é mais amor A garota não é mais tesouro Eu também já não sou rei O tempo ferro e mata O tempo ferro e mata Ai meu Deus, o quanto doeu Dói, 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 dói Ai meu Deus, o quanto doeu Dói, 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 dói Ai meu Deus, o quanto doeu Deus, quando fez o mundo com sabedoria e eleito Criou a terra fértil, rainha da natureza As águas cristalinas, as espécies, os viventes A terra cobriu de verde gostosos frutos e cegueiros Os tempos foram passando, aumentando a população A terra aguentando tudo Abrigo, alimentação O homem cego de ambição O limite ultrapassou Estragando a natureza A mãe sentida reclamou Ouçam bem amigos meus O que foi que a terra falou Eu sou a mãe, serei mãe até o fim Não sei porquê, meus filhos fazem assim O fogo queima, me deixando enfraquecida A erosão faz-me o corpo em ferida Ou se meu solo, minhas águas e florestas Cultiva e plante Cultiva e plante E que todos tenham festas A água pura dos meus olhos sai Meu pranto triste para as nuvens vai Transforma em chuva e novamente cai Dez abundância aos filhos do pai A água nasce, quero sentir livremente Por piedade, não descubra a vertente Proteja o solo e não envenene a mim Bem cristalina, dou vida sem fim Da água e solo, abundância pra você E as florestas, preciso despecer A água pura dos meus olhos sai Meu pranto triste para as nuvens vai Transforma em chuva e novamente cai Traz abundância aos filhos do pai Os ecologistas estão a me proteger Orientando como se devem fazer Peço carinho, amor e proteção Quero ser forte, sustentar a nação Eu te dou tudo, sou conforto e riqueza Eu sou a mãe, rainha da natureza A água pura dos meus olhos sai Meu pranto triste para as nuvens vai Transforma em chuva e novamente cai Traz abundância aos filhos do pai 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 A mulher é uma joia preciosa Vale mais que o diamante ou marfim O rubim, o ouro brilhante Não chegam a ter valor assim Eu quero essa joia para mim Por favor, não maltrate a mulher É a joia que eu mais desejo Ela merece amor Carinhos, abraços e beijos Se me der todo o reino do mundo E toda a lindeza que houver As pepitas, joias preciosas Não faltando uma sequer Jogo tudo por uma mulher Por favor, não maltrate a mulher É a joia que eu mais desejo Ela merece amor Carinhos, abraços e beijos Se me der todo o reino do mundo E toda a lindeza que houver As pepitas, joias preciosas As pepitas, joias preciosas Não faltando uma sequer Jogo tudo por uma mulher Por favor, não maltrate a mulher Por favor, não maltrate a mulher É a joia que eu mais desejo Ela merece amor Carinhos, abraços e beijos Carinhos, abraços e beijos É a joia que eu mais desejo Que eu mais desejo Por favor, não venture a mulher